Meu ex-amor Você me disse, você vive em mim pensando E o que a saudade tá fazendo com você No desespero falei meu nome chorando E a esperança é seu motivo de viver É muito tarde e eu já dei meu coração Eu não queria magoar você assim Eu fui levado pelos braços da paixão que faço eu Meu ex-amor tá querendo voltar pra mim Alguém me disse, você vive em mim pensando E o que a saudade tá fazendo com você No desespero falei meu nome chorando E a esperança é seu motivo de viver É muito tarde e eu já dei meu coração Eu não queria magoar você assim Eu fui levado pelos braços da paixão que faço eu Meu ex-amor tá querendo voltar pra mim 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 Volta pra mim Volta pra mim Foi bom demais pra mim te amar Embora leve no peito Uma dor Valeu a pena sonhar Foi uma pena acabar Que a gente nem começou Você mentiu, me enganou Dizendo que o seu amor Não era de mais ninguém Juro que acreditei Contudo me apaixonei Contudo me apaixonei Pelo seu jeito também Na vida nada é perdido Pra tudo tem um sentido A gente tem que aprender Não sei por que tô chorando Sofrendo tanto pensando O tempo todo em você Foi bom demais pra mim te amar Embora leve no peito Valeu a pena sonhar Foi uma pena acabar Que a gente nem começou Foi bom demais pra mim te amar Embora leve no peito Uma dor Valeu a pena sonhar Foi uma pena acabar Que a gente nem começou Você mentiu, me enganou Dizendo que o seu amor Não era de mais ninguém Juro que acreditei Contudo me apaixonei Pelo seu jeito também Na vida nada é perdido Pra tudo tem um sentido A gente tem que aprender Não sei por que tô chorando Sofrendo tanto pensando O tempo todo em você Não sei por que tô chorando Sofrendo tanto pensando O tempo todo em você Eu não sei por que tô chorando Deixa eu te dar um beijo onde eu quiser Onde eu quiser Onde eu quiser Depois eu pago pra você dizer Dizer que não Que não me quer Deixa eu te dar um beijo onde eu quiser Onde eu quiser Onde eu quiser Depois eu pago pra você dizer Dizer que não Que não me quer Eu já conheço Eu já conheço teu conto Te deixo enlouquecida Vou te prender amor No beco sem saída E não tem peso Nem medida Pra me vir o amor Que não me quer Por isso deixa eu te dar um beijo Onde eu quiser Deixa eu te dar um beijo Onde eu quiser Onde eu quiser Onde eu quiser Depois eu pago pra você dizer Dizer que não Que não me quer Deixa eu te dar um beijo Onde eu quiser Onde eu quiser Onde eu quiser Depois eu pago pra você dizer Dizer que não Que não me quer Eu já conheço teu conto Te deixo enlouquecida Vou te prender amor No beco sem saída E não tem peso Nem medida Pra medir o amor Que não me quer Por isso deixa eu te dar Um beijo Onde eu quiser Onde eu quiser Deixa eu te dar um beijo Deixa eu te dar um beijo Onde eu quiser Onde eu quiser Onde eu quiser Depois eu pago pra você dizer Dizer que não Que não me quer Deixa eu te dar um beijo Onde eu quiser Onde eu quiser Onde eu quiser Depois eu pago pra você dizer Dizer que não Carinho não nasceu pra qualquer um Amor é tão difícil de encontrar A gente vê meninas namoram Dizem até que estão amando Falo até em se casar Carinho não nasceu pra qualquer um Amor é tão difícil de encontrar A gente vê meninas namoram Dizem até que estão amando Falo até em se casar Mas o amor é verdadeiro quando vem Não escolhe cara de ninguém Nem religião, nem cor Ele aparece dominando o coração E cega os olhos de paixão Dando a vida mascador Mas o amor é verdadeiro quando vem Não escolhe cara de ninguém Nem religião, nem cor Ele aparece dominando o coração E cega os olhos de paixão Dando a vida mascador Carinho não nasceu pra qualquer um Amor é tão difícil de encontrar A gente vê meninas namoram A gente vê meninas namoram Dizem até que estão amando Falo até em se casar Carinho não nasceu pra qualquer um Amor é tão difícil de encontrar A gente vê meninas namoram Dizem até que estão amando Falo até em se casar Mas o amor é tão legal Mas o amor é verdadeiro quando vem Não escolhe cara de ninguém Nem religião, nem cor Ele aparece dominando o coração E cega os olhos de paixão Dando a vida mais calor Mas o amor é verdadeiro quando vem Não escolhe cara de ninguém Nem religião, nem cor Ele aparece dominando o coração E cega os olhos de paixão Dando a vida mais calor Dando a vida mais calor Mais uma vez A lembrança vem bater na minha porta Acordando a minha vida quase morta Me dizendo que eu posso te reconquistar Mais uma vez Eu finjo não estar tão abatido Mas muitas noites choro escondido À espera de uma chance pra recomeçar Mais uma vez A lembrança vem bater na minha porta Acordando a minha vida quase morta Me dizendo que eu posso te reconquistar Mais uma vez Eu finjo não estar tão abatido Mas muitas noites choro escondido Eu quero que eu posso te reconquistar Eu quero que você arranje uma maneira De deixar aberta de deixar aberta a porteira Do seu coração para me receber Eu quero nos teus lábios Nos teus lábios mata a minha sede Depois nós dois entre quatro paredes Amar sem perceber o sol nascer Mais uma vez A lembrança vem bater na minha porta Acordando a minha vida quase morta Acordando a minha vida quase morta Me dizendo que eu posso te reconquistar Mais uma vez Eu finjo não estar tão abatido Mas muitas noites choro escondido À espera de uma chance pra recomeçar Eu quero que você arranje uma maneira De deixar aberta a porteira Do seu coração para me receber Eu quero nos teus lábios matar a minha sede Depois nós dois entre quatro paredes Amar sem perceber o sol nascer Eu quero que você arranje uma maneira De deixar aberta a porteira Te digo sinceramente Amigo e companheiro Eu hoje recém-nascido Ventre do mundo inteiro Olhar onde a vista alcança Não enxerga primeiro É repetir nessa dança Os passos de quem dançar Te pego pela palavra E te resolvo inteiro Os pés quando não alcançam É quando canção primeiro O peito amortece a lança Sonho é uma caminhada A vida inventa a estrada Que nela não se alcança Pisa no chão Pisa no chão Que pra pisar nesse baião Que pisa devagar Bate com a mão Bate com a mão Que pra bater nesse baião Significa apanhar Pisa no chão Pisa no chão Que pra pisar nesse baião Tem que pisar devagar Bate com a mão Bate com a mão Que pra bater nesse baião Significa apanhar Te digo sinceramente Amigo e companheiro Eu hoje recém-nascido Ventre do mundo inteiro Olhar onde a vista alcança Não enxerga primeiro É repete nessa dança Os passos de quem dançar Te pego pela palavra Que te resolve inteiro Os pés quando não alcançam É quando canção primeiro O peito amortece a lança O sonho é uma caminhada A vida inventa a estrada Que nela não se alcança Pisa no chão Pisa no chão Que pra pisar nesse baião Tem que pisar devagar Bate com a mão Bate com a mão Que pra bater nesse baião Significa apanhar Pisa no chão Pisa no chão Que pra pisar nesse baião Tem que pisar devagar Bate com a mão Bate com a mão Que pra bater nesse baião Significa apanhar Pisa no chão Pisa no chão Todo caminho tem volta, todo começo tem fim Mas não tem jeito de você gostar de mim Todo caminho tem volta, todo começo tem fim Mas não tem jeito de você gostar de mim Todo caminho tem volta, todo começo tem fim Mas não tem jeito de você gostar de mim Todo caminho tem volta, todo começo tem fim Mas não tem jeito de você gostar de mim Eu te procuro como peixe pelo anzol Como o inseto que persegue o girassol Como o guerreiro pelo toque do clarim Mas não tem jeito de você gostar de mim Todo caminho tem volta, todo começo tem fim Mas não tem jeito de você gostar de mim Todo caminho tem volta, todo começo tem fim Mas não tem jeito de você gostar de mim Todo caminho tem volta, todo começo tem fim Mas não tem jeito de você gostar de mim Todo caminho tem volta, todo começo tem fim Todo caminho tem volta, todo começo tem fim Mas não tem jeito de você gostar de mim Eu te procuro como peixe pelo anzol Eu te procuro como o rio pela foz Como os amantes por debaixo dos lençóis Como a abelha pela flor do alecrim Mas não tem jeito de você gostar de mim Todo caminho tem volta, todo começo tem fim Mas não tem jeito de você gostar de mim Todo caminho tem volta, todo começo tem fim Mas não tem jeito de você gostar de mim Todo caminho tem volta, todo começo tem fim Eu quero ter um amor, quero sentir o calor De um beijo ardente Quero ser como um beija-flor Que vive beijando a flor permanentemente Ter ciúme, ter saudade Transformar uma amizade numa emoção Porque dentro do meu peito Desde o dia que eu nasci Que bate um coração Mas eu quero ter um amor Quero sentir o calor De um beijo ardente Quero ser como um beija-flor Que vive beijando a flor permanentemente Ter ciúme, ter saudade Transformar uma amizade numa emoção Porque dentro do meu peito Desde o dia que eu nasci Que bate um coração Por amor 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 Bate um coração Dizem que o amor é cego É por isso que eu me entrego a quem me der amor Eu faço qualquer negócio Dou a minha vida Sem amor A minha vida nada tem valor Uma casinha vazia Não pode ter alegria Sem haver razão Eu quero ter um amor Vou dar um jeito Porque dentro do meu peito Bate um coração Por amor Bate um coração Por amor Bate um coração Por amor Eu quero ter um amor Quero sentir o calor de um beijo ardente Quero ser como um beija-flor Que vive beijando a flor permanente Ter ciúme, ter saudade Transformar uma amizade numa emoção Porque dentro do meu peito Desde o dia que eu nasci Que bate um coração Mas eu quero ter um amor Quero sentir o calor de um beijo ardente Quero ser como um beija-flor Que vive beijando a flor permanente Ter ciúme, ter saudade Transformar uma amizade numa emoção Porque dentro do meu peito Desde o dia que eu nasci Que bate um coração Bate um coração Bate um coração Bate um coração Dizem que o amor é cego É por isso que eu me entrego a quem me der amor Eu faço qualquer negócio Dou a minha vida Sem amor a minha vida Nada tem valor Uma casinha vazia Não pode ter alegria Sem haver razão Eu quero ter um amor E vou dar um jeito Porque dentro do meu peito Bate um coração Por amor Bate um coração Por amor Bate um coração Por amor Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Me dá teu coração Me deixa navegar no teu mar Ser teu capitão Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Me dá teu coração Me deixa navegar no teu mar Ser teu capitão O vento em balança O vento em balança O vento em balança O teu balança O vento em balança Cabelo sem trança Conceito a dança No jeito de andar Me dá um sorriso Pra me enfeiçar Eu corro esse risco De mar é amar De mar é amar De mar é amar De mar é amar Vem cá, vem cá, vem cá Me dá teu coração Me deixa navegar no teu mar Cê teu capitão Vem cá, vem cá, vem cá Me dá teu coração Me deixa navegar no teu mar Cê teu capitão O vento em balança O teu balança Cabelo sem trança Pois sinto a dança Do jeito de andar Me dá um sorriso Pra me enfeiçar Eu corro esse risco De mar é amar 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 Vem cá, vem cá, vem cá Me dá teu coração Me deixa navegar no teu mar Cê teu capitão Vem cá, vem cá, vem cá Me dá teu coração Me deixa navegar no teu mar Cê teu capitão Vem cá, vem cá, vem cá Me dá teu coração Me deixa navegar no teu mar Vem cá, vem cá, vem cá, me dá teu coração, me deixa navegar Chuva fina na calçada, sinto frio E quem passa pelas ruas nem me vê Assim como as águas correm para o rio Vou correndo contra o tempo pra viver Sou mais um menino triste que não sabe Nessa vida como veio e onde vai Eu só sinto uma tristeza que me invade Nunca conhecer mamãe nem papai Não sei por que que eu vim pro mundo desse jeito Só papai do céu é que é perfeito Sabe que eu não sou feliz assim Só sei que a minha casa é nesse momento Um cobertor de folhas e de vento E a minha cama é um banco de jardim Quando às vezes sinto fome sou esperto Que descolo a carteira de alguém Na verdade eu sei que isso não é certo Que nem sempre nesses casos me dou bem Quando chega o Natal eu também choro É que nunca um presente eu ganhei Se papai noel não sabe onde eu moro Nem também meu endereço eu mesmo sei Não sei Por que que eu vim pro mundo desse jeito Só papai do céu é que é perfeito E sabe que eu não sou feliz assim Só sei que a minha casa é nesse momento Um cobertor de folhas e de vento E a minha cama é um banco de jardim Amiguinhos que encontro pela esquina Também sofrem como eu a mesma dor Num encontro entre cola e gasolina É difícil entender o que é o amor Mas se um dia na estrada do perigo Encontrarem na sarjeta de um bordel Lá no chão meu corpinho estendido Todos vão saber na vida quem fui eu Não sei Por que que eu vim pro mundo desse jeito Só papai do céu é que é perfeito Sabe que eu não sou feliz assim Só sei Só sei Que a minha casa é nesse momento Um cobertor de folhas e de vento E a minha cama é um banco de jardim Não sei Por que que eu vim pro mundo desse jeito Só papai do céu é que é perfeito Só papai do céu é que é perfeito Sabe que eu não sou feliz assim Só sei Que a minha casa é nesse momento Um cobertor de folhas e de vento Em cada mulher eu vejo uma flor Rosas de amor Que desabrochou no meu paraíso Anjo vem que eu preciso Me haja no teu céu Lábios de mel Me pega, me leva, me chama que eu vou Me aquece, me acende com o fogo do amor Me pega, me leva, me chama que eu vou Me aquece, me acende com o fogo do amor Me pega, me leva, me chama que eu vou Me aquece, me acende com o fogo do amor Me pega, me leva, me chama que eu vou Me aquece, me acende com o fogo do amor Em cada mulher eu vejo uma flor Rosas de amor Que desabrochou no meu paraíso Anjo vem que eu preciso Viajar no teu céu Lábios de mel Me pega, me leva, me chama que eu vou Me aquece, me acende com o fogo do amor Me pega, me leva, me chama que eu vou Me aquece, me acende com o fogo do amor Me pega, me leva, me chama que eu vou Me aquece, me acende com o fogo do amor Me pega, me leva, me chama que eu vou Me aquece, me acende com o fogo do amor Me pega, me leva, me chama que eu vou Me aquece, me acende com o fogo do amor Me pega, me leva, me chama que eu vou Me aquece, me acende com o fogo do amor Música Esperei, como se espera o salário Definei, toda a lua no cenário Do meu teatro e agora estás em cartaz Pintou na minha vida um amor que é bonito demais Pintou na minha vida um amor que é bonito demais Pintou na minha vida um amor que é bonito demais Pintou na minha vida um amor que é bonito demais Eu tô pra você como a chuva tá pra mora Você é minha rima, é coralina, é cora E agora estás em cartaz Pintou na minha vida um amor que é bonito demais Pintou na minha vida um amor que é bonito demais Pintou na minha vida um amor que é bonito demais Pintou na minha vida um amor que é bonito demais Pintou na minha vida um amor que é bonito demais